Olá, pessoal, me chamo Robério Feitosa, eu sou professor do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Iguatu, FECLI, campus da Universidade Estadual do Ceará, UESI. Sou mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou alto, tenho pele clara, cabelos escuros, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa azul com estampa branca. O título do meu trabalho é Ensino Híbrido em Foco, a sala de aula invertida como estratégia didático-metodológica no ensino de citologia. É sabido que o ensino de biologia inclui desafios recorrentes para os professores, dos quais podemos destacar a não assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes, o não entendimento dos termos por serem muito específicos, uma linguagem bastante técnica, e a falta de compreensão na maneira como o livro didático apresenta os conteúdos e de como o professor faz a abordagem em sala de aula. Crásio Schick menciona que a biologia pode se tornar interessante ou não para os alunos a depender de como o professor faz essa abordagem em sala de aula. Dessa forma, podemos mencionar ainda que na grande maioria das vezes o ensino de biologia acontece de forma expositiva e mecânica. Dessa forma, é preciso articular atividades expositivas, discursivas e dinâmico-ativas, além de incluir o uso da tecnologia como recurso articulado a outras estratégias e metodologias de ensino. Assim, o ensino híbrido, ou blended learning, surge como uma grande possibilidade, possibilitando, inclusive, que as aulas e a aprendizagem aconteçam dentro e fora do contexto da sala de aula, no ensino presencial e no ensino online. Esse ensino híbrido diversifica-se em alguns modelos. Para este trabalho, falaremos da sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, que, assim como o próprio nome sugere, inverte as posições. O que acontecia em casa agora acontece na escola e o que acontecia na escola acontece em casa. Transformando as maneiras de aquisição do conhecimento e possibilitando organizar o tempo e o espaço. O objetivo desse trabalho foi analisar a percepção de estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola localizada no interior do Ceará sobre a utilização da sala de aula invertida nas aulas de Biologia e no ensino de Citologia. É sabido que o acesso às informações possibilitou muitas descobertas ao longo do tempo. A utilização das tecnologias precisa ser considerada como um recurso fundamental para a prática docente. Principalmente, considerando essa utilização nos processos de ensino e aprendizagem. O ensino híbrido e a sala de aula invertida que trataremos nesse trabalho, também se apresentam como ferramentas e estratégias essenciais no ensino nos dias atuais. A pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa e exploratória. Teve como LOCUS uma escola pública estadual, localizada em Jucás, no interior do Ceará, e como sujeitos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semi-estruturado com 10 perguntas, mas para este trabalho, apenas duas dessas 10 perguntas foram consideradas. A pesquisa está embasada na resolução número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde e vale ressaltar que ela só aconteceu mediante autorização do diretor da instituição. Como resultados, trazendo as duas perguntas que foram escolhidas, mencionamos as falas dos sujeitos. Então, quando foi perguntado qual a sua percepção sobre a sala de aula invertida no ensino de biologia, especificamente no estudo de estritologia, os discentes responderam, eu gostei muito de estudar o conteúdo antecipadamente e depois ajudar o professor com a explicação em sala de aula. Essa prática estimula a leitura e faz com que a gente entenda melhor o que está sendo estudado. Essa fala desse estudante, juntamente com essa outra fala aí do outro aluno, possibilita entender que eles reconheceram a sala de aula invertida como um recurso importante de ser implementado nas aulas de biologia. E essas respostas vão ao encontro do que menciona Bacique, Tanzinef e Trevisani, destacando que a sala de aula invertida, ela propõe a antecipação do estudo teórico dos conteúdos da articulação em sala de aula presencial. Quando questionado sobre como destacavam os pontos positivos e negativos da proposta e da execução dela no ensino da biologia, os alunos responderam, um deles destacou, eu destaco somente benefícios, a autonomia que o professor falou que teríamos, a responsabilidade, o engajamento e a vontade de participar dos momentos e dos debates foram muito bons para a aprendizagem, não foi nada difícil de ser utilizado. Que bom seria que os outros professores também fizessem isso nas aulas das outras disciplinas. Então, a gente percebe que as falas do sujeito também vão ao encontro do que mencionam Bacique e Moran, destacando que é necessário despertar esse perfil ativo e responsável nos estudantes. Considera-se, então, que a sala de aula invertida, ela traz, sim, contribuição para o ensino da biologia, e é perceptível que esses alunos, eles também atribuíram importância para essa utilização. Então, aqui foram as referências utilizadas nesta apresentação, muito obrigado.